Jaraguá do Sul, vista aqui de cima, é muito bonita. E lá embaixo, será que ela continua tão bonita assim? Quando se fala em problemas de mobilidade urbana, geralmente se fala em ônibus, bicicleta, carro. Mas como é ser pedestre em Jaraguá do Sul? A calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel. E nem precisa ter construção no terreno para se ter uma calçada na frente. Quando não se tem calçada, o pedestre tem que invadir a pista ou fica com os pés sujos de barro. Quando chove, então, fica uma beleza. E esse mesmo problema se repete em muitos lugares, dentro e fora do centro. Não é só por ser bonito, mas as pessoas precisam disso. Sempre eu queria que a prefeitura fizesse alguns padrões e que desse para a sociedade me escolher e ver. Mas como estou há cinco anos esperando isso, então eu resolvi dar um aqui. Porque ela é durável, ela é barata e ela é de fácil caminhabilidade, né? Prepara a base dela, deixe ela no nível, compactamos. Aí colocamos uns 10 centímetros de cascalho e hoje de manhã veio o concreto zinado, que depois é espalhado, desempenado, queimado e ele é vassourado, tá? Eu estou indo atrás dele vassourando e fazendo a junta de dilatação. É norma no mundo todo que pelo menos um metro e vinte tem que estar liso para as pessoas caminharem. Olha, Ruth, muito interessante isso. Eu pensei assim que talvez uma das melhores coisas que eu possa doar para a sociedade é meu tempo e os meus conhecimentos, né? E olha, que ainda nem falamos de quem tem dificuldade de locomoção. A calçada é a extensão da nossa casa, dos estabelecimentos comerciais, é nosso dia a dia. Por isso, temos que cuidar dela. Quando o problema não está embaixo, ele está lá em cima. Já reparou nesse monte de fio? Em muitas cidades se discute a implantação de redes subterrâneas. As vantagens são muitas, inclusive em termos de segurança. Enterrados, os fios não ficam vulneráveis a raios e a galhos que caem durante temporais ou a caminhões que os arrebentam. O calçadão não tem postes, não tem fios. Faz toda a diferença. Muita gente não nota. Mas é só olhar. Muita gente não tem postes, não tem postes, não tem postes, não tem postes. O custo da rede subterrânea é uma das principais justificativas para não se fazer esse tipo de obra. Mas no longo prazo, o custo da manutenção tende a ser menor. Não é a mesma coisa, mas a cidade já foi aberta de cima para baixo para as obras de rede de esgoto. Se fizer umas duas quadras por ano até 2026, toda a área central já ficaria quase sem fio. E poderia aproveitar já para colocar umas fibras óticas e outras coisitas mais. Parece difícil, mas não custa sonhar. Há coisas menos complexas do que postes, calçadas, portos de ônibus, por exemplo. Devemos ter uns cinco modelos de pontos espalhados pela cidade. A cada nova administração, um novo modelo. Ao menos quando eles estão bem cuidados, já é alguma coisa. Esqueci meu ônibus! Desde o ano passado, árvores como essa foram sendo cortadas para evitar problemas. Mas olha só a beleza dela. A gente deveria ter mais atenção para elas, inclusive mais carinho. Olha só como é gostoso sentar debaixo de uma árvore. Outras novas estão sendo plantadas. Longa vida, como é que será que ela estará em 2026? Não resisto a essa pergunta. Estamos no marco zero da cidade? Pena que está um pouco descuidado. A única coisa que restou, ainda meio inteira, é o hino. Jaraguá do Sul, o es vibrante. Hoje já estão mudando para gigante, mas bem que ela poderia ser mais harmoniosa e mais bonita. Com o centro da cidade bem cuidado, o exemplo pode se espalhar para outros lugares, para os bairros. E olha, nem tudo é responsabilidade do poder público. Fazer a nossa parte também ajuda. Essa praça é o exemplo de a comunidade se unir. O terreno foi doado, os moradores adotaram o local, ajudaram a construí-la. E olha que já veio enchente aqui. Você não sabe o valor terapêutico que é abraçar uma árvore. Sentir a pulsação dela. É isso! Uma pequena praça, num bairro, um banco para você sentar, um pouco de grama, flores. É disso que nós precisamos. É disso que as pessoas precisam para a nossa vida ser mais humana, mais divertida e mais feliz. São pequenas atitudes como essa que fazem a diferença numa cidade. E a cidade vai ficar, sem dúvida, melhor e mais bonita. Que em 2026 a cidade seja tão bonita lá embaixo, como é linda a vista aqui de cima. Acompanhe a nossa página Jaraguá 2026 por uma cidade mais harmoniosa, mais sustentável e, principalmente, mais bonita.